E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, vim avisar vocês que tem mais um pacote de GC gratuito. Mas antes, deixa o like aí. Bora tentar alcançar 300 likes nesse vídeo. É pouco like, galera. E se você não for inscrito nesse canal ainda, eu convido você a se inscrever. Porque se você for inteligente, você vai se inscrever. Porque sempre tem o nosso pacote de GC gratuito, eu sempre tô fazendo um vídeo aí. Se você for inscrito, você vai ganhar um monte de pacote, galera. Então bora pro assunto do vídeo. O pacote é esse daqui, né, pessoal? Como vocês podem ver, né? Eu vou traduzir aqui, ó. Seria, né, galera, uma espécie de cobra, né, galera? Como vocês podem ver, é um pacote engraçado, galera. Eu vou contar pra vocês aí. Pra mim é um pacote bem engraçado. Vai ficar gratuito por tempo limitado, então aproveita aí, tá bom? Enquanto é gratuito pra vocês poderem adquirir. Porque depois, né, galera, eu vi os outros itens desse criador, é pago. Então provavelmente esse também vai ser pago, tá bom? Então, galera, esse foi o vídeo. O link do item tá na descrição. Adquire aí, galera, enquanto é gratuito, porque depois vai ser pago, tá bom? Então, convide os amigos pra se inscrever no canal também. Então é isso, galera. Ficando por aqui, né? Até o próximo vídeo.